Então daqui a pouquinho nós vamos falar isso. Flagrante impressionante. Um motorista levou um tremendo susto numa rodovia de Israel. Um cavalo em disparada atropelou o carro que ele dirigia. É isso mesmo, o bem-sudo veio lá. Pocotó, 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 Pocotó. Pocotó, rapé, Pocotó é o barulho do cavalo correndo. Pocotó, 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 Pocotó. Ó, veio o bem-sudo lá correndo igual louco na direção, atropelou o carro dele. Não é o pé de pano, né? O pé de pano é o cavalo do pica-pau, não é isso? Não era o pé de pano. Vamos saber? Bota aí pra gente ver em Israel o que aconteceu. O vídeo feito por um cinegrafista amador mostra três cavalos galopando numa estrada. Dois se desviam de um carro, mas o terceiro tenta pular o veículo e atinge o parabrisas. Veja de novo. O impacto só não foi fatal porque o motorista reduziu a velocidade ao avistar os animais. Ele e o cavalo sofreram ferimentos leves. Cavalo, se é cavalo, é burro. Precisa ver se você é cavalo ou você é burro. Ô, cavalo, burro, rapé. Vai ser burro assim, ó. Você é muito burro, cavalo. Bota de novo aí pra gente ver esse troço. O cavalo foi pular o carro, o cavalinho pequenininho lá, Pocotó, 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 Pocotó. Desviou. O outro, médio, Pocotó, 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 Pocotó. Desviou. Esse bobão grandão aí, Pocotó, 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 Pocotó. Foi lá, lá lá, macetou o carro. Olha lá, olha lá, vai ser. Você é burro, cavalo. Você não é cavalo, você é uma besta. Você é uma besta, cavalo. Você é um jumento. Você é um jumento. Quase que entra fazendo o carro do homem com tudo, hein, rapaz? Já pensou o susto da pessoa? Olha só, que coisa impressionante. Olha lá. E o cavalo teve só ferimentos leves, tá bom? E o motorista também teve só ferimentos leves. Ainda bem, que quando entra, costuma macetar a pessoa lá mesmo. Eu já vi um atropelamento uma vez, que o cara bate no cavalo, porque o cavalo tá principalmente de lado, né? Bateu de lado aqui. Assim, o cavalo cai dentro do carro. Ele entra no parabrisa do carro. É uma coisa impressionante. Olha esse burro aí. Ah, cavalo, você é burro demais, senhor. Vai ser burro lá não sei aonde. Olha só. Ei, jumentão. Ei, jumentão. Ah, ah, ah. Jumento. E aí, jumento.